PAPAIA Noel alte�리 Não seria ótimo ser Papai noel um dia ! Feliz Natal Ed É primeiro de anos de dezembro Esqueça o Natal ce é muito arguleno dá um segredo pouco conhecido Que a cada 30 anos, mais ou menos, um novo Papai Noel é escolhido. E esse ano... É você. Você será o próximo Papai Noel! Porque eu nem gosto de Natal. Mas, Fede, você nunca disse que não gosta do Natal. Mas por que eu? Bruno, seu currículo é ótimo. Mas falta uma coisa. Conhecimento do mundo. Papai Noel precisa conhecer pessoas. Eu entendo. Eu sabia que você iria entender. Ele não entendeu a promoção. Esse devia ser o meu ano. Uma pude, comedor de biscoito. Odeia o Natal. Quer um novo Papai Noel? Eu vou te dar um novo Papai Noel. Sleepy Deep, vá ao meu escritório agora. Tenho uma tarefa pra vocês. Preciso que treine um novo Papai Noel. Isso vai ser ótimo. Quando dizemos pra estar em algum lugar às oito, tem que estar lá às oito! Tá. O que foi? Eu disse tá. As únicas duas palavras que eu quero ouvir da sua boca são senhor, sem senhor. Tá entendido? São três palavras. Agora vai, 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 vai. Eddie, pega o saco. Pega, pega o saco. Vai, vai, vai. Pega o saco, Eddie. Calma. Oi, Eddie. O que estão fazendo na minha geladeira, hein? Só gelando. Queremos um Papai Noel gordo. Você quer um Papai Noel gordo? Eddie tá se saindo bem menor do que eu esperava pra um fracassado. E os dois elfos, sem dúvida, estão ajudando. Sabe o que acontece se o Papai Noel escolhido não puder cumprir seus deveres? O que acontece é que o Papai Noel temporário é nomeado. E você sabe quem pode ser esse Papai Noel temporário? Eu, o Elfo-Chefe. Por que vocês estão sussurrando? Vocês são crianças massas. É, ei, para com isso. Vai, vai, vai. Bora, vamos lá, Eddie. Sei não. Ainda tem um longo caminho. Vamos lá, Eddie. Você vai cruzar essa linha. Vamos, Eddie. Você consegue através dessa linha. Ele não serve pra Papai Noel. Como vai fazer isso? Como vai, Simon? Isso foi... Parade. Papai Noel em treinamento.